Começando mais um debate, dessa vez filosofia da matemática. Aqui a gente vai tratar de uns temas que podem perturbar a cabeça de alguns alunos que estudam essa disciplina maravilhosa. Então, começando por uma questão interessante, que acho que muita gente já se fez, se a matemática foi criada ou descoberta. Eu não vou falar muita coisa, eu quero primeiro ouvir a opinião de vocês e depois eu falo o que eu acho. Vamos lá. Então, Edu, a matemática, mano, eu vejo como se fosse uma linguagem. Então essa linguagem, ela tem vários elementos, esses elementos são os números. Eles identificam dessa forma. E é o seguinte, mano, você tem a natureza, que é imutável, ela sim é imutável. E aí, pra descrever ela, a gente usa a matemática. Então, sua fiel é a ideia de que, por exemplo, antes dos humanos existirem, não existia a matemática como a gente conhece. Então existiam os objetos lá, mas não tinha ninguém pra ir lá e contar eles. Tanto é que a matemática, ela nasceu justamente por esse viés. Os humanos começaram a precisar contar quantos animais tinham gado, produção, colheita, esse tipo de coisa. E aí a matemática foi essencial. Tanto é que a gente vê a evolução dela acontecendo de forma muito parecida. Se a gente pega, por exemplo, no início, a gente tinha os números naturais. Então, eles inventaram esses números naturais pra descrever algumas coisas que eles viam. Então, por exemplo, tem esse objeto e tem esse objeto. A gente criava os números naturais pra descrever. Bom, agora a gente tem dois bois. Vamos supor. E aí, mano, conforme a gente foi avançando, a gente foi percebendo que algumas coisas não davam dentro do conjunto que a gente tava. Então a gente foi avançando. Como a gente avançava? A gente inventava. Quer um exemplo? De primeira análise, a gente não mente o número negativo, por exemplo, apareceu na equação x mais 5 é igual a 0. A solução não existia nos números naturais. Só tinha em outro conjunto que eles ainda não descobriram. É por isso que eles inventaram. Eles inventaram pra satisfazer aquela equação. Assim como aconteceu com quase todos os conjuntos que a gente conhece. Acho que todos, né, na verdade. Eu vejo um pouco dessa análise. Cara, concordo com você. Principalmente porque a gente vê que a construção da matemática de diferentes povos é diferente. Tem povo que não adotava zero. Tem povo que usava logarismos diferentes. E esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que isso é um grande ponto pra gente parar pra pensar que a matemática é assim, inventada. Ela não tá ali na natureza. Compactou com a sua ideia. Tanto que se fosse assim, acho que a maioria das civilizações teriam desenvolvido matemáticas semelhantes, sabe? O que não foi o que aconteceu. Sim, entendo dessa forma também, cara. E outra coisa é que muitas pessoas tendem a... Enfim, a deduzir. E se a matemática é inventada, as propriedades mudam. Então quer dizer, ah, então se uma linha de energia vier e a matemática for diferente, quer dizer que a matemática não é inventada. Quer dizer que a matemática é inventada. Se a matemática for igual, vai ser descoberta. Mas, cara, eu não vejo muito sentido nessa linha de raciocínio. Pelo seguinte, a matemática, ela descreve a natureza. A natureza é imutável. A natureza, ela não muda. Se você estiver no mesmo universo que esse alienígena, a matemática, apesar da forma como ela é escrita ser diferente, ela vai ter a mesma propriedade. Porque ela tá descrevendo a mesma natureza. Aquilo que você e o alienígena estão submetidos. E, claro, eu tô só imaginando aqui, né? Mas a ideia vale do mesmo jeito. É, ele pode denominar de maneira diferente. Ele pode fazer algumas coisas diferentes. Do mesmo jeito que diferentes povos aqui na Terra fizeram, né? Seja pra escrever números de maneira posicional, ou só com uns pauzinhos, ou com umas letras. A gente fez isso. E eu concordo com você, cara. Assim, a gente fala que 2 é 2 em qualquer lugar. É, aquilo que você mensura como 2 é. É aquilo ali. Independente de você estar contando e chamando aquilo ali de 2 ou não. Mas o 2 em si não, cara. O 2 em si eu enxergo muito como uma ideia, uma concepção que a gente cria pra poder associar. A gente quer fazer alguma coisa, quer tentar interpretar de alguma maneira aquilo que a gente tá vendo no mundo sensível, né? Vamos usar aquele termo que a gente já conhece da filosofia. No nosso mundo. E a gente acaba criando esses símbolos pra poder fazer esse serviço que a gente quer. Eu acredito que é assim mesmo. A gente vai construindo as coisas. De acordo com a nossa necessidade. E assim, de acordo com o sentido, né? Porque é o que você falou. Tem que aplicar no mundo real. E se a gente tá no mesmo lugar, de alguma maneira tem que ter algum vínculo. Mesmo que seja diferente. É como se fossem as bases. As bases de numeração. Uma base binária, uma base decimal, uma hexadecimal. São maneiras diferentes de representar uma contagem e um agrupamento de números. Mas no fim das contas, elas descrevem a mesma coisa. Seja você contando em binária ou contando em hexadecimal. Gente, eu concordo muito. Muito mesmo com o que vocês disseram até agora. O que me chamou a atenção foi que o Enzo, inicialmente, na definição dele, ele disse que a matemática seria como uma ferramenta. E eu discordo um pouco porque dentro da minha pesquisa e do que eu entendo como matemática, na minha cabeça, a matemática vai além disso. E ela vai... E ela se trata daquilo que você faz e não só usa. Eu acredito que os números e a simbologia estão muito dentro dessa definição de ferramenta. mas a definição de matemática que eu trabalhei é uma que eu consegui pesquisar e deixar o link para vocês, que é o campo do conhecimento que promove o raciocínio lógico e abstrato. E aí, o que eu estava pensando? Em várias pesquisas que eu fiz, as pessoas relatam, por exemplo, num jogo... Num jogo de tabulho, por exemplo, o fato de você criar uma estratégia e raciocinar de forma que você... No aniversário, antes mesmo de ele começar a jogar, isso até, segundo a minha definição, faz parte de matemática. E você vai utilizar de números, por exemplo, para, no caso, fazer a contagem das casas, pensar antes do adversário, você vai utilizar as ideias que foram apresentadas para tentar cumprir o objetivo. que é vencer o adversário. Eu acredito que a matemática está muito nesse conceito. E aí, aproveitando isso, eu ainda consigo correlacionar com outra coisa que eu consegui pesquisar, porque vocês perguntaram se a matemática foi inventada ou criada. Para vocês terem ideia, seguindo essa linha de raciocínio... Ela foi inventada ou descoberta, Pereira? É, inventada ou descoberta, perdão. Já que vocês... Era uma raciocínio de que ela foi inventada. Antigamente, na época da Grécia, Antiga, o pessoal considerava a matemática até como uma ideia cultural. Ou seja, o fato de você observar a matemática grega já indicava onde você estava como funcionava o pensamento daquela época. Eu achei isso muito interessante. Tanto que... Outra pergunta que eu fiz quando eu estava pensando sobre matemática é se ela é intrínseca ou não. Se ela existe por si só. E dentro do que eu defini como matemática, isso não faz muito sentido. Porque uma vez que ela estuda aquilo que é abstrato, não tem como ela existir se ela não for pensada ou inventada. Eu concordo com bastante coisa do que vocês falaram. Só que a única coisa que eu tenho de pensamento diferente é que eu não vejo essas características que vocês falaram como inventada. porque eu... Pelo que eu entendi aqui quando eu ouvi sobre esse assunto, eu pensei que... Eu pensei principalmente na questão dos padrões. Porque na natureza existem esses padrões e daí a matemática ela vem de várias formas. Por isso tem várias formas que os estudos humanos podem ter pensado para expressar, mas os padrões vão ser os mesmos que eles vão identificar. e daí por isso que eu não vejo ela totalmente como inventada nem totalmente como descoberta. Que eu não sei se era a intenção mencionar sobre isso agora, mas o realismo, o nominalismo, ele está bem sobre isso. E daí eu... Quando eu estava pesquisando sobre isso, uma frase que eu discordei completamente, quer dizer, não. É que eu... Quando eu ouvi eu discordei completamente, mas agora eu estou parando para pensar sobre ela, mas ainda estou mais para a discordância. é uma frase nominalista que é a matemática seria útil para a ciência pelo fato de ela simplificar muitos cálculos e as expressões denunciadas das ciências exatas, mas ela não seria indispensável. Eu vejo ela assim como indispensável, porque a matemática precisa pelo menos de uma forma de expressão. Pode ter várias outras alternativas, mas precisa de uma forma de expressão para ela expressar os cálculos e esses padrões que são encontrados. Eu gostei muito do que você disse, mas... Dá para relacionar bastante com a sequência de Fibonacci que você disse das repetições. Porque imagina o seguinte, o cara ele observou uma coisa que acontecia na natureza e aí ele falou, bom, através disso dá para você brincar um pouco com essa ideia. Como? Aí ele criou a sequência de Fibonacci. Então a sequência de Fibonacci ela descreveu um processo específico na natureza. Mas aí depois ele começou a perceber que ela acontecia em vários âmbitos da natureza. Eu não me lembro agora de cor quais são, mas enfim, são muitas aplicações, muitas mesmo, que se repetem nessa mesma sequência. Assim como várias constantes da matemática. Então, enfim, um monte. Mas o que acontece? O que eu imagino, pelo menos, o que eu defendo? Que essa sequência de Fibonacci, apesar dela se repetir na natureza, a sequência em si ela foi criação humana. Quer dizer, a sequência em si não estava antes do não estava antes do cara do Fibonacci chegar e falar bom, essa é a sequência. Não, não estava. O que existia era a própria natureza se repetindo. Então eram leis, não leis matemáticas, mas leis naturais que regiam aqueles processos. E a matemática veio para descrever essas repetições. E aí foi o que chegou a várias constantes, sequências, como a sequência de Fibonacci em si. Mas, então, essas leis naturais, elas não fazem parte da matemática, porque no meu pensamento elas eram parte da matemática em si. Então, Moisés, eu vejo da seguinte forma, a natureza, ela se repete em alguns âmbitos, né, claro? agora. Mas não quer dizer que ela se repete, que a matemática está intrinsecamente ligada com ela. O que eu quero dizer com isso? Se a matemática se repete, como a gente viu na sequência de Fibonacci, não na sequência de Fibonacci, mas como a gente vê em algumas coisas da natureza, como formatulado do caracol de algumas flores, algumas proporções em pedras que depois foram construídas, que eram consideradas proporções perfeitas, enfim, várias das constantes ideias, não quer dizer que a matemática estava se repetindo. A matemática veio para descrever essas repetições. O que eu quero dizer? Antes da matemática existir, já tinham essas repetições. A matemática só veio para mostrar como isso acontece para os humanos. Independente se ela existir ou não, essas repetições sempre vão ter, mas não quer dizer que elas são matemáticas. Elas são repetições naturais. Padrões naturais. Então, pensando naquilo que o Pereira falou e no que vocês dois falaram agora, eu vejo assim, o padrão está lá, só que, e aí pegando o que o Pereira falou, você vai abstrair aquilo ali para um outro nível, entendeu? Você quer descrever, você quer fazer alguma coisa com aquele padrão e compreendê-lo. Para isso, você precisa fazer essa abstração. O que essa abstração vai fazer? Ela vai associar aquilo que você criou, aquela ideia de número que só tem na sua cabeça com a natureza que tem aquele padrão. É assim que eu enxergo, pelo menos, entende? Você tem, por exemplo, uma sequência de Fibonacci que você desenvolve para quê? Para tentar ver, para poder enxergar e poder trabalhar com aquilo que você viu na natureza se repetindo. E aí eu vou aproveitar para fazer um comentário daquilo que você falou também, daquela frase nominalista. Cara, eu me identifiquei bastante com o nominalismo e eu não concordo com essa frase não, cara. Eu vou ser bem sincero, a matemática é uma ferramenta extremamente útil para a ciência, sabe? Ela é totalmente indispensável. Tanto que a ciência moderna, eu falo principalmente pela área que eu mais gosto que é a física, sem matemática a gente tinha vários problemas com a física aristotélica, na ideia de que, tipo, a gente tinha que ficar colocando uma força em um objeto para ele continuar se movimentando, que a gente sabe que não é verdade, é só aqui na Terra. Mas depois que o Newton trouxe aqueles formalismos do cálculo e trouxe uma área mais analítica que veio da matemática, a gente conseguiu fazer muita coisa, avançar demais. Sim, quando eu estava pensando sobre nominalismo, eu ouvi essa frase, foi um dos principais motivos para eu estar mais para o realismo ou para o meio termo entre eles. Mas agora, com essa, o que vocês falaram, eu estou mais entendendo essa, considerar que a matemática é inventada, mas eu estou discordando completamente dessa frase ainda. Então, eu não sei como juntar esses pontos. Moisés, eu acho que um exemplo muito prático disso é você pensar, por exemplo, o decaimento radioativo, você pode escrever ele em uma função exponencial, mas se não houvesse um modelo matemático ou mesmo se a humanidade não existisse, o decaimento radioativo continua existindo. O processo em si, a natureza em si, ela existe por si só. E o fato da gente criar modelos para entendê-la não modifica o que ela é. Por isso que eu imagino que está muito na linha de invenção. Exatamente, Pereira. Exatamente, concordo com você. E aí, assim, a gente estava falando da origem da matemática, né, o tempo da abstração e não sei o quê, e eu fiquei pensando assim, eu acho que a matemática, baseando naquilo que a gente já conversou, ela parte, sim, do mundo real. Então, quando você precisa contar alguma coisa, você acaba desenvolvendo esse sistema de abstração. E assim, você cria um modelo que descreve perfeitamente a sua realidade. Mas o que eu acho sensacional é que a matemática, ela não fica presa só a isso. A matemática como ferramenta, como conhecimento, ela consegue ser expandida por ela mesma, entendeu? Você não precisa aplicar em alguma coisa. Depois que você já construiu uma base de matemática, se você quiser estender aquilo ali, você não precisa aplicar aquilo ali em algum lugar para poder construir matemática. Você pode ver isso com inúmeras coisas. Uma delas, potência, por exemplo. Acho que a ideia mais simples que eu posso trazer aqui, que acho que fica mais acessível para todo mundo, potência. Você começa colocando ali números, números inteiros como expoentes. Depois você expande aquilo ali para números negativos, expoentes negativos. Então, você coloca a ideia da fração usando propriedades que você já tinha antes. você coloca números acionais, desculpa, números acionais. Você pode colocar números irracionais também. E aí, para a galerinha mais da pesada, você pode colocar até números complexos ali como expoente. E aquilo ali surgiu para você simplificar um processo de multiplicação de fatores iguais. Você pode ver isso, por exemplo, com dimensões também. A gente consegue fazer coisas com... trabalhar com dimensões maiores do que 3. se você for ver cálculo em cálculo, a gente faz integral tripla, que em tese seria um cálculo de um hipervolume, sabe? Alguma coisa assim. A gente consegue fazer isso. Isso é interessante, porque você acaba definindo no exemplo da integral o negócio para área, uma coisa bidimensional, e você consegue estender aquilo ali para 3, 4 dimensões. Sozinho, sem ter como aplicar, sem precisar aplicar. Edu, eu concordo bastante com o que você disse, cara. E o... E é bem isso que você... E é bem essa pauta que você levantou. Porque a matemática, ela gera perguntas... Conforme você vai desenvolvendo ela e você vai testando ela, você vai brincando com ela, você vê que ela gera muitas perguntas. E a partir das perguntas, você começa a perceber que novas coisas podem ser criadas e que pertencem naquele mesmo reino. Então, por exemplo, os números negativos, como eu já disse, eles surgiram dessa ideia. Então, tipo, tinha um x mais 5 igual a 0, e aí eles criaram os números negativos. A mesma coisa aconteceu com os números racionais. x vezes 5 igual a 4. Aí os caras criaram os números racionais para satisfazer essa questão. Os números complexos, cara, é tão parecido. É por isso que eu não vejo muita... Que ela não é tão diferente e estranha. Porque ela parte do mesmo propósito. se você tem x quadrado igual a menos 1, pronto. Você chega já nos complexos, você fala, como é que eu vou resolver esse bagulho? Como é que eu posso tomar raiz quadrada de um número negativo? Não faz sentido. E aí os números complexos vieram para satisfazer essa equação. Assim como os números negativos vieram. É sempre que qualquer outro conjunto veio para, enfim, trabalhar com essas ideias. Cara, isso é verdade. E é assim, eu não sei como foi a construção dos conjuntos dos reais para baixo. Mas o que você falou dos complexos eu já dei uma estudada na história, porque é o meu conjunto favorito, sabe? É o conjunto que eu acho mais interessante de todos. E ele surgiu para a resolução de equações cúbicas. Não foi para equações quadradas, como a gente acaba vendo normalmente na hora de ser ensinado. E assim, existe uma fórmula que resolveu equações cúbicas, se eu não me engano, com o expoente o expoente de grau 2 faltando. E aquela fórmula ali ela caiu em uma raiz quadrada e o cara foi tentar resolver uma raiz quadrada que se eu não me engano dava raiz 121. E aí o cara, tipo, a gente não sabia resolver, né? Só que o cara meteu o louco, sabe? Ele seguiu. Ele simplificou, ele tirou o 100, se eu não me engano, foi assim. Mas se não foi com esses números, foi esse o processo. Ele conseguiu tirar o 121 da raiz, então deixou 11 raiz de menos 1. E ele conseguiu trabalhar com esse 11 raiz de menos 1 que no final das contas se cancelaram e davam as soluções que vocês já tinham previsto pela equação por tentativa e erro. Então você sabia que as soluções iam dar aqueles valores por tentativa e erro. E deu aquilo ali quando você ignorou o fato de dar uma raiz negativa e só mexeu com aquilo que você já tinha. Então tirando o 121 da raiz, simplificando e cortando o menos 11 raiz de menos 1 com mais 11 raiz de menos 1. Foi exatamente assim, sabe? Não veio de nenhuma coisa. Esse é, pelo que eu estudei, eu posso falar que esse realmente não veio, os números complexos não vieram como uma maneira de escrever as coisas, sim como uma competição para ver quem conseguia resolver mais equações cúbicas. Cara, muito dora. Na verdade, o exemplo que eu dei foi para mostrar que todos têm praticamente o mesmo propósito. Você vê que a extensão da matemática ela gera novas perguntas e essas novas perguntas têm que ser respondidas. e é justamente a competição que você acabou de falar. Então a ideia que eu trouxe antes com certeza não foi assim que nasceu, não faço a menor ideia de como surgiram os números negativos, naturais, enfim. Mas eles têm o mesmo propósito, eles nasceram com ideias parecidas. Eles geravam perguntas e elas tinham que ser respondidas. Então no caso que se disse dos números complexos, a escúbica, poxa, muito interessante, faz muito sentido. Eu acho legal pensar nisso, gente, porque como vocês estavam falando do surgimento da matemática antes, eu estudei um pouco e antigamente o objetivo dos gregos com a matemática, por exemplo, estava muito alinhado com identificar os padrões e reproduzi-los. Tanto que quando você leva a parte da música, quando eles tocavam a música deles, que a música tem grande influência na Grécia, eles queriam estudar a música de forma que eles pudessem reproduzir o mesmo som que eles fizeram em determinado momento em outro momento. E aí eu acredito que a matemática foi utilizada dessa forma no princípio para identificar padrões e reproduzi-los. E hoje em dia eu acho que ela expandiu. Como vocês disseram, ela aumentou, foram criados diversos modelos novos, inversões novas, grupos novos. E eu acho que ao invés de você tentar reproduzir, agora você quer realmente entender o que está à sua volta. pode ser usado para reproduzir também, mas o mais legal que eu acho é que ela está sendo utilizada agora, por exemplo, nas ciências naturais para entender o mundo. E olha onde ela chegou. A pergunta é assim, em determinações e definições, em um caso onde a matemática é descoberta e, portanto, é um próprio elemento da natureza, seria uma demonstração de que a natureza por si só é falha? Porque como a matemática é parte da natureza e a matemática tem falhas, tem coisas que ela não consegue explicar, que ela não consegue definir? Seria a própria natureza indefinida nesses aspectos? Essa é a pergunta. Esse é um excelente argumento contra a ideia de que a matemática é descoberta. Se ela é descoberta, você parte do princípio de que você retira ela da natureza. Uma indefinição, como é que ela pode existir na natureza? Cara, a própria ideia de infinito já é complicado da gente entender. como é que na natureza você vai tirar algo que é infinito? É muito difícil, porque a maior parte das vezes que a gente fala que é infinito, a gente quer dizer que é uma quantidade absurda, mas boa parte das vezes não quer dizer que é infinito, só que tem uma quantidade absurda que a gente não consegue contar. Mas realmente, mano, é... Eu acho... Por isso que eu acho que a matemática é inventada. Eu vou bastante por eliminação também. Não faz muito sentido essa ideia de definição, até porque zeros e outras coisas da natureza e outras coisas que a gente criou não faz muito sentido na natureza, eu não sei. Até porque se a matemática estivesse inserida na natureza, como o Edu disse, ela seria a mesma para todas as civilizações. ou então a natureza seria diferente para cada civilização. É, bom, bom argumento. O que você falou do zero é bem interessante também, porque é verdade, ele na natureza não tem nenhuma coisa muito útil assim. Ele é útil para a gente por conta do nosso sistema decimal, né? Que acaba usando o zero e que, tipo, ele é muito bom. Eu gosto muito do nosso sistema, acho muito melhor do que o dos humanos para fazer conta. Mas na natureza mesmo, a ideia de se representar nada, meio complicado. Então, Edu, sobre o que eu tinha dito antes, eu estava falando com relação ao que vocês tinham dito sobre o surgimento da matemática, que no início, na Grécia Antiga, ela surgiu com o objetivo de identificar padrões e reproduzí-los. então, por exemplo, no estudo da música, que é uma coisa muito relevante para aquela época, os gregos, quando eles tocavam alguma música, eles queriam, de alguma forma, padronizar a música deles, de forma que eles pudessem reproduzir em qualquer outro momento a mesma melodia que eles tinham reproduzido antes. e a partir disso foi se expandindo o objetivo da matemática. E atualmente, além dela identificar padrões e querer reproduzi-los, entrando também muito na área da ciência, ela quer também entender o mundo a volta. E não só com o objetivo, mas sim como se entender fosse o próprio objetivo. Isso, eu até fazia aquelas perguntas do tipo, ah, eu não vou aplicar na natureza, mas só eu vou fazer. Eu não consigo vir nenhum exemplo muito fresco na minha cabeça agora, mas eu sei que tem coisas assim, por exemplo, se trabalhar com coisas em quatro, cinco dimensões, esse tipo de coisa, que eu acho que é uma das coisas. Ou, por exemplo, eu lembro que na época da relatividade, antes da relatividade, já existia outra geometria, já foram criadas outras geometrias diferentes da euclidiana, onde a soma dos ângulos internos de um triângulo dá menos ou mais do que 180 graus, dependendo de onde você está. Um exemplo é a geometria esférica. Se você traça um triângulo assim na Terra, você parte do Polo Norte até o Equador, do Equador até o Greenwich. Você pega do Equador, por exemplo, até o Brasil, aí roda 90 graus, aí anda. Aí anda uma certa quantidade, um octante da Terra. Aí anda 90 graus e sobe, você vai cair no Polo Norte de novo. Desculpe os geógrafos por eu estar falando de subir, mas tudo bem, não tem problema. Em suma, quando você faz uma coisa dessa, você consegue criar um triângulo em uma esfera onde a soma dos ângulos internos dá 270 graus. E é uma coisa bem bizarra. E aí eu estou falando tudo isso aí para poder chegar na ideia de que foram inventadas outras geometrias antes do Einstein usar outras geometrias para fazer a relatividade. Isso é interessante, porque o cara fez a geometria por fazer, entendeu? Porque é legal, porque ele queria ver se dá para fazer aquilo ali que ele queria. E aí depois algum cara foi lá e aplicou aquilo ali. Podemos falar sobre infinito? Vamos lá então. Como sempre, é bem legal a gente definir o que é alguma coisa antes de falar. Vocês podem perguntar para quem a gente fez com matemática, mas eu acho que vocês também já sabem a resposta. Imagina quanto tempo a gente demorar para ficar aqui tentando definir o que é matemática. Mas infinito, eu não sei se isso é uma definição, mas eu sei que é uma coisa que dá para a gente compreender muito bem a essência do infinito. É o seguinte, eu não lembro onde eu ouvi isso, mas eu acho sensacional que o infinito pode ser definido como um elemento, uma entidade da matemática, tal que qualquer número que você pegue é menor do que ele. Eu acho uma ótima definição, eu acho muito interessante essa definição. Deu para entender? Deu. Deu para entender, sim. É boa? O que vocês acham? Para começar, se vocês veem alguma objeção. Edu, na verdade, eu fiquei um pouco confuso. O infinito é uma ideia, ou uma entidade, a gente fica melhor. Ele é uma coisa, vamos deixar assim, tal que qualquer número que você pega, que você escolhe, seja quão grande for, é menor do que esse infinito. Então, mas aí você já entra em um negócio muito estranho, né? Porque se entre um número e outro, um número inteiro e outro número inteiro, você tem infinitos números racionais, no caso, o dois, por exemplo, ou o próprio um, um. Se entre zero e um tem infinitos números, o um, ele seria maior que o infinito. Quer dizer, não sei, não sei se faz sentido essa minha comparação. mas daí tem uma coisa com isso que o Enzo está pensando, que é meio controverso também, porque, tipo, se tem uma quantidade infinita entre zero e um, e a quantidade entre zero e dois não é maior do que a quantidade de zero e um? Sim, é maior, por isso tem infinitos, aquela história dos infinitos menores do que outros, que a gente vê na literatura, acho que é, como é que é o nome daquele livro, cara? Ah, é aquele que virou o filme lá. Esqueci o nome, A Culpa é das Estrelas. É. Então, essa ideia é interessante, porque a gente sabe que tem, né? E aí a gente pode entrar, cara, é meio complicado, né? Histórias de infinitos menores que outros. Aí eu não sei se o exemplo que você deu, ele é o melhor, mas que existe, existe, e é o tema que a gente vai debater logo após eu ver se eu consigo me fazer claro pro Enzo. Eu não sei se você entendeu, Enzo, mas, assim, eu digo que qualquer número que eu pego vai ser menor que esse infinito, seja ele 1, 2, 3, 1 milhão, trilhão, quadrilhão, esse tipo de coisa. E aí quando você fala de números entre 0 e 1, o que você tá fazendo é contar os números que tem entre 0 e 1. Então aquele conjunto é infinito sim, porque qualquer partição que você fizer entre 0 e 1 vai ser menor do que quaisquer números que você pega ali, que você escolha pegar, quando você for contar aquilo ali, vai ser menor que infinito. Tá, eu acho que eu entendi. eu sei, tipo, parte da ideia de que dentro da entidade desse infinito, todos os números são menores. Então, por exemplo, entre 0 e 1... Não é um número menor que infinito. Entendi, entendi. Ou se a gente for pela própria palavra, é uma coisa que não tem fim. Que eu acho que é uma coisa bem interessante, principalmente quando a gente vai falar de limites, né? Quando a gente vai brincar de limite, lá colocar na integral, limite quando o número de ditângulos vai pro infinito. É isso aí. Você fala que você vai aumentar o número de ditângulos de maneira infinita, não tem fim. E aí a gente já entra também no outro tópico que é a história da convergência que eu acho uma coisa bem legal. Mas primeiro, aquilo que o Moisés falou. Se vocês puderem abrir a imagem aí que eu mandei em materiais, vocês vão dar uma olhada sobre essa história do infinito. E aí eu queria explicar uma coisa pra vocês e aí eu quero ver o que vocês acham dessa história porque eu achei ela sensacional. Que é quando a gente vai falar de infinitos maiores que outros. Essa é a última imagem que eu mandei aí. E sim, tem como se dizer que infinitos são maiores do que outros. E assim, o cara que foi pensar nisso, eu não lembro o nome dele agora pra falar pra vocês, mas o que ele fez? Ele definiu um infinito pra começar. Que aí se eu não me engano o nome é Alex Null, é alguma coisa assim esse infinito. Que ele vai dar cardinalidade do conjunto dos números naturais. Ou seja, quantos números naturais tem? Ele vai contar isso. E esse é o primeiro infinito. É esse número aí. E aí como vocês conseguem ver na... Chama-se isso de infinito contável. Aí se você vai ver isso na figura que eu mandei, vocês estão vendo que tem uma fração, um monte de frações aí. O que que é isso? Eu tô escrevendo essas frações na forma de matriz. Então, nas linhas eu vou mexendo nos denominadores. E nas colunas eu vou mexendo nos numeradores. Tudo bem? Estão vendo? Sim. Tá. E aí o que você faz? você começa a contar essa desgraça, cara. Você vai... 1 sobre 1, sobre 2, sobre 3, sobre 4... Você vai contando. E aí você percebe que dá pra você fazer uma equiparação porque quando a gente vai falar de contar é exatamente o que a gente faz. A gente vai relacionar os elementos que a gente quer contar com os números. Então, se você tem quatro ovelhas pra contar, você pega as quatro ovelhas e associa cada uma delas ao número. Se você pega uma ovelha e associa a um, a outra a dois, três, quatro. Você contou. E tem como você se associar a cada um desses números, dessas frações aí com o número natural. Logo, isso é um infinito contábil e isso que é o bizarro, cara. Com a mesma cardinalidade dos números naturais. Os números inteiros tem a mesma cardinalidade dos números naturais. Você pode pegar cada um dos números inteiros e fazer uma... uma equiparação com um número natural. Os números pares também tem a mesma... Os números inteiros eu não tenho certeza, eu vou ser sincero, eu não tenho certeza. Mas eu sei que os números parem sim. Porque você pode fazer uma linha, né? Equiparar o dois com um, o quatro com dois, certo? O seis com o três e aí vai indo. E aí ele tem a mesma cardinalidade. Fez sentido isso pra vocês? Não sei se eu entendi muito bem essa questão da cardinalidade. A cardinalidade é como se fosse contar o número de elementos no caso do conjunto dos números naturais. E aí quando você fala que tem a mesma cardinalidade quer dizer que tem a mesma quantidade de números ali. É um conjunto para simplificar, é um conjunto do mesmo tamanho. Por quê? Porque dá pra você estabelecer uma comparação, uma correlação entre esses caras. Entendeu? Uma associação entre uma fração e um número. E um número natural. Sacou? Sim, saquei então. Porque ele tem a mesma cardinalidade. Ou seja, são um conjunto do mesmo tamanho. Só que aí vem o argumento desse gênio do cantor. Acho que é assim que fala. Cantor. Ou cantor. Não sei. Desculpa. Se eu pronunciar errado passei vergonha. Mas tudo bem. E aí ele vai ver o número de... o número... a quantidade de números que tem entre 0 e 1. E aí o que você faz? Você pega um monte de númerozinhos ali. 0,0 alguma coisa. 0,1. E aí você enumera esses números. Que é o que vocês estão vendo ali. O P1 é igual a 0, não sei o que. O P2 é igual a 0, não sei o que. O que ele faz para poder provar esse treco? Você percebe que se você fizer uma parte infinita, se você pegar infinitos pontos, você vai ter um conjunto com cardinalidade igual aos números naturais. Tudo bem? Isso faz sentido. Sim, Edu. Beleza. Só que aí o que você vai fazer? Eu quero... o cantor, ele vai mostrar... o cantor, não sei, desculpa, de novo. Mas o que esse cara quer fazer, em suma? Ele quer mostrar... ele quer fazer uma comparação entre esses infinitos. Qual que é a genialidade do maluco? O que ele vai fazer? Ele vai... a partir do 0, do 0 alguma coisa, porque esse 0, alguma coisa, ele tem que se manter, porque senão esse número vai ser maior que 1. E eu estou pensando nos números que estão entre 1 e 0. O que ele vai fazer? ele vai pegar cada um dos algarismos e vai mudar. Então, o primeiro algarismo depois da vírgula, ele vai pegar o primeiro algarismo depois da vírgula do primeiro número e vai mudar. Vai colocar um diferente. Aí ele vai, na hora de escrever esse número, então se fosse o primeiro número, esse P1, se ele fosse 0,1234, ele ia pegar o primeiro algarismo desse número que ele ia escrever, ele ia escrever 2, por exemplo, para ficar diferente. do primeiro algarismo do primeiro número. Aí, quando ele fosse escrever o segundo algarismo desse número, ele ia olhar para o segundo algarismo do segundo número e ele ia escrever diferente. Por isso está essa diagonalzinha aí. E aí, você concorda que se ele for repetindo esse processo com todos esses números infinitos, ele vai criar um número que não estava nesse conjunto? faz sentido ou ficou muito confuso explicando assim na voz? Não, faz sentido isso aqui. Estou raciocinando. Ah, tá. Mas assim, só para resumir, para ver se dá para esclarecer esse treco. Uma vez que vocês já tiveram uma pequena base. Você vai trocando os algarismos para formar os algarismos nessa ordem, para quê? Para formar um número diferente daqueles que você tinha até então. e aí, por que que você fala? Você pode até argumentar para mim, ah, mas isso aí vai ser infinito mais um. Só por isso já é maior. Mas você pode fazer o seguinte, você pode pegar esse novo número, acrescentar na lista e fazer o processo de novo. E aí, você vai fazendo de novo e aí, você pode mostrar que tem mais números entre zero e um do que números reais. Do que números naturais, perdão. Tem mais reais entre zero e um do que naturais. O que é uma coisa, uma conclusão que é assim, que quando a gente olha esse passo a passo, faz sentido ou passo a passo. Só que a gente pode estranhar a conclusão, né? Isso que eu acho bem interessante que pode acontecer na hora da matemática, que a gente pode acontecer uma coisa dessa. A gente olha assim, nossa, cara, faz tudo isso que o cara fez, mas, poxa, mano, que conclusão esquisita. E é esquisita, porque a gente tem uma certa dificuldade de trabalhar com infinitos, né? Isso é meio doido. Mas e aí, conseguiram entender tudo? Falem aí o que vocês entenderam, o que vocês acharam? Acho que eu consegui entender o resultado e a conclusão, Edu, mas eu não entendi muito bem o método. Tá. Tá. Então deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo numérico assim. Então vamos fazer o seguinte, vocês conseguem anotar aí rapidão os números que eu vou falar? Abrir um Samsung Nodes aí e anotar rapidão? Sim, Edu. Vamos lá, então. Então esse P1, ele vai ser, eu também vou anotar aqui pra ficar mais fácil pra mim. 0,1234, vamos bem na raça mesmo, e três pontinhos. O P2, ele vai ser 0,6748. O P3 vai ser 0,9534, beleza? Tem três pontinhos na frente de todos. Pode ser? Conseguir anotar? Pode repetir os dois últimos, Edu. Os dois últimos? Posso? 0,6, desculpa, 0,6748. E o último é 0,9534. Tá bom. Beleza? Aí o que você vai fazer? Vamos escrever, então, esse número aí que a gente quer. Chama ele de Q aí e escreve. O que você vai fazer? Você vai repetir o 0, tá? E aí você vai, olha o primeiro no algarismo do P1. É 1, certo? Escreve alguma coisa diferente dele. Ali. Então, vamos fazer assim, eu escrevi 3. Beleza? 0,3. Tudo bem. Então, peraí, Edu. Você escreve um número diferente no primeiro algarismo. Isso, no primeiro algarismo do P1. Se o primeiro algarismo, o primeiro algarismo depois da vírgula, eu tô falando, o primeiro algarismo depois da vírgula do P1 é 1, aí tem que escrever alguma coisa diferente dali. Então, eu escrevi 3. E aí, o que você faz? Você desce pro segundo número. E aí você vai olhar o segundo algarismo, que é 7. Aí você vai escrever um cara ali que é diferente desse 7. Eu vou escrever 5. Aí você vai olhar pro terceiro algarismo depois da vírgula do terceiro número, que é 3. Aí você escreve ali, 0. E aí, se você for repetindo, você pega o quarto algarismo depois da vírgula do quarto número, você vai criar um número e vai mudando. Você vai criar um número diferente do número que você tinha até então. E aí você vai ter um número que você não tinha naquele conjunto que vai por si só se tornar... E esse número tá lá dentro, porque ele tá entre 0 e 1. As regras do jogo dizem que ele tá entre 0 e 1. E aí você percebe que o quê? Que esse infinito que até então tinha a mesma cardinalidade que os naturais não tem mais. esse infinito é maior. Por que que esse infinito é maior? Porque você pode fazer uma trampicagem muito legal, que é pegar esse número que você acabou de escrever e colocar aí na lista. E aí você vai repetir o processo todo de novo. Só que aí você vai criar um número diferente de todos aqueles. E você vai repetir esse treco pra sempre. Entenderam agora, galerinha? Sim, Edu. Sensacional. Sim, é bem... É estranho de pensar. Como é que é? Desculpa, você falou meio baixo. É estranho de pensar isso, mas deu pra captar. Sim, cara. É muito bizarro. Eu lembro que eu vi esse argumento há uns anos aí. E é esquisito, cara. É muito esquisito. Porque você vê entre 0 e 1 tem mais números que os naturais. Isso por isso já é esquisito. Só que é assim, aquilo que eu tinha falado já. Nossa cabeça é meio complicada pra trabalhar com o infinito, né? Tanto que... Já ouviram falar do paradoxo de Zenão, não viram? Ou o paradoxo do Aquiles e da tartaruga. Vou te dar um exemplo. Se eu te... Se eu coloco uma tartaruga pra competir numa corrida com o Aquiles. O paradoxo da Grécia Antiga aí você consegue entender porque que é o Aquiles, né? Mas tudo bem. Você bota os dois parados pra ter uma corrida. Só que aí a gente sabe que a tartaruga é mais lenta. Então o Aquiles dá uma vantagem pra ela. E aí ele começa a correr depois que a tartaruga tá a uma certa distância. O que que o Zenão dizia? Que o Aquiles nunca alcançaria a tartaruga. Porque pra cada passo que a tartaruga... Que o Aquiles dá a tartaruga anda um pouquinho. Então vamos supor que a gente analisa o movimento do Aquiles até a metade da distância. Aí a tartaruga vai ter andado um pouquinho. Aí ele anda mais metade da distância. Entre ele e a tartaruga. Aí a tartaruga vai ter andado mais um pouquinho também. Aí ele vai sempre nessa. andando cada metade da distância. Então ele anda primeiro metade depois um quarto depois um oitavo e vai nessa. Só que aí segundo o Zenão dessa maneira como ele sempre anda no metade sempre a faltar um pouquinho ele não quer alcançar a tartaruga. Esse é o paradoxo. Aí ele chega na conclusão de que o movimento não existe. E aí tipo com a matemática de hoje você quebrar muito fácil esse treco. A gente sabe qualquer aluno de ensino médio ele pode olhar assim e falar pega essa equação horária dos caras e iguala e pronto. o problema é que assim talvez a pessoa não saiba muito bem quebrar o argumento do Zenão. Então ele sabe que se ele igualar as equações horárias dos dois eles vão se encontrar mas não sabe mostrar porque o Zenão está errado. E aí isso também é um problema envolvendo infinito. Que é um problema envolvendo séries. Convergência de séries. Que séries são aquelas sequências infinitas. você pega uma série que é um somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n de 1 sobre 2 elevado a n perdão. Então você começa com metade depois com um quarto depois com um oitavo um 16 av e assim vai indo. Você tem que mexer com convergência. E é assim há uma maneira que eu enxergo que é muito simples de você de você quebrar esse treco é assim em vez de você olhar para o quanto o Aquiles pecou você para para pensar na distância que ele tem da tartaruga. Então primeiro ele vai estar a 1 sobre 2 de distância da tartaruga depois ele vai estar a 1 sobre 4 depois ele vai estar a 1 sobre 2 você percebe que no lugar de eu analisar o movimento do Aquiles e chegar à conclusão de que ele não vai chegar até a tartaruga você analisa o erro ou seja a diferença que ele está da tartaruga e você vai vendo que essa diferença vai tendendo a 0 quanto maior for o número de análise que você faz quanto mais tempo passar no caso e aí vai chegar o momento que ele vai chegar na tartaruga porque esse treco vai para 0 você pega 2 elevado a 10 mas já dá um número muito próximo de 0 quanto maior for o número que você pegar ali mais próximo de 0 vai ser e aí é que a gente entra naquela velha brincadeira do cálculo o número ele é tão pequeno que não faz diferença ele ser um número ou 0 por isso você pode considerar ele como nulo e ele alcança a tartaruga cara eu gostei bastante desse treino e para mim isso é uma conclusão bem da hora porque o cálculo é justamente isso não quer dizer que você chega exatamente no infinito ou de 0 mas você tende aquilo você se aproxima daquilo acho que é bem essa ideia que você quis trazer não sei se eu interpretei bem isso e assim também tem um detalhe legal que você vai gostar que é assim você percebe que cada parcela que passa vai se tornando menos representativa no movimento então se você vai adicionando metade com 1,4 você tem 0,75 com 1,8 você já tem deixa eu ver se eu faço a conta certa 8,7,5 e aí você vai somando aquilo ali você percebe que você vai aumentando aquele número mas você vai aumentando cada vez menos você está também somando infinito mas é cada vez menos cada parcela você corresponde a um pouco menos do valor mas o que é legal é que converge esse negócio chega num resultado finito isso aí pode trazer alguns problemas filosóficos no sentido tipo mas como que uma soma infinita pode resultar finita não eu dar um resultado finito eu pelo que eu conheço eu não consigo dar uma explicação sabe um argumento forte assim pra poder fechar esse problema mas se eu consigo trazer essas ideias aí que ajudam a culminar em uma conclusão de que faz sentido uma soma infinita chegar num resultado finito eu acho que eu consigo que é esses exemplos que eu dei você pode somar infinito mas cada vez a parcela representa menos então vai chegar uma hora que não vai fazer muita diferença se você adicionar essas parcelinhas minúsculas infinitas e mais a mesma coisa que aquela história do erro vai chegar uma hora que aquele erro vai ser indistinguível de zero e isso que a gente tá analisando até o aquele chegar à tartaruga porque passar a gente sabe que ele vai passar essa é a ideia que vocês citaram de cálculo eu acho muito interessante você analisar o limite porque é justamente isso que é tipo é a própria definição de limite você sabe que o valor tá tá tendendo pra zero mas ele nunca vai chegar verdadeiramente a zero esse número é um número muito próximo dele é por isso que eu acho que a ideia da palavra limite é muito muito inteligente muito legal porque é justamente isso é o limite até onde você consegue ir é cara sensacional exatamente isso aí nunca tinha pensado nesse nesse nome bonitinho é isso mesmo e é isso que eu acho muito interessante que assim a gente fala que é igual na hora de dar o resultado por quê porque é uma diferença tão pequena que é indistinguível né do que de ser aquele resultado que você encontrou com uma diferença muito pequena e de ser aquele resultado do limite então tipo de ser 0.9999 vai pro infinito ou ser um porque na prática é a mesma coisa é uma diferença tão pequena que ela não existe em tese e o que é legal é que ela é sutil o suficiente pra quê? pra que você possa fazer pra que você possa digamos cortar né aquele termo que a gente gosta muito quando você vai fazer um cálculo de derivada você corta o treco ali você fala ah os caras são iguais mas não são 0 então eu posso cortar mas ele é ele não é 0 ele tipo ele é 0 logo você pode fazer o corte você pode simplificar pra ser mais rigoroso mas ele também não faz diferença no seu resultado então não tem problema entende? acho que deu pra entender o que eu quis dizer né ele é quase 0 ele é tudo o que você precisa pra poder pra poder ser feliz né ele não te atrapalha você pode te permitir na simplificação e ele não interfere no seu resultado porque é um número muito pequeno então tem um pouquinho a mais um pouquinho a menos é isso aí então gente então pra terminar esse tópico do infinito eu só queria pegar naquele ponto que o Enzo marcou lá no no roteiro sobre geometria né sobre os pontos se você quiser começar com o tema Enzo fique à vontade pode ser cara o que eu tava pensando é o seguinte é boa parte da geometria ela vem de concepções como ponto e linha então por exemplo um círculo pra você delinear um círculo você precisa de uma linha uma linha que circunda aquilo né que delimita aquilo só que a própria definição desse limite é muito estranha porque ele não tem dimensão assim como o ponto lembrando que toda linha na verdade é uma sequência infinita de pontos então você tem uma sequência infinita de pontos só que esses pontos por si só eles não tem dimensão não tem nada então assim meio que a gente inventa algumas coisas pra satisfazer formas geométricas mas que por si só eles não são encontrados na natureza a linha o ponto não faz sentido a gente concebê-las naturalmente pelo universo entende acho que é por aí é cara isso é interessante porque eu gosto muito disso a coisa não tem dimensão a gente consegue entender imaginar essa abstração e consegue usar isso pra construir uma geometria que explica muito bem o universo onde a gente vive só que isso não é nem a parte que me fascina mais o que me fascina mais é como você consegue juntar um monte de coisa que não tem dimensão e fazer uma reta e formar algo que tem dimensão não é muito estranho é ou você pega duas retas multiplica o valor delas e forma um um plano e aí eu vou pegar até por exemplo do quadrado você multiplica o lado pelo lado e consegue a área do quadrado porque eu consigo imaginar tem um significado pra mim no sentido de por exemplo você pega um quadrado de lado 4 e aí você quer saber a área daquilo ali é como se você imaginasse aquela linha de 4 da base sendo somada o número de vezes que tem a linha de 4 que está perpendicular a ela acho que deu pra entender o que eu quis dizer porque pra você ter a área daquilo ali é como se você tivesse aquela linha da base aquele 4 que fica encostado digamos no chão somado o número de vezes que tem o número de pontos que tem naquela linha de 4 que está em cima que está perpendicular que é a altura então faz sentido a gente pensar nisso o que não faz sentido se a gente for olhar por um outro lado porque até agora a gente está olhando do lado da multiplicação e faz sentido sim o que não faz sentido a gente pensar que é uma coisa que não tem dimensão que quando a gente soma aquele número específico de vezes dá uma área uma área dá um número sabe sai da coisa adimensional pra ser uma coisa de dimensão 2 sim e é muito interessante isso daí porque a gente vê o quanto que a matemática ela é aberta no sentido de que você pode fazer um milhão de testes e aí se dá certo você consegue utilizar ela pra um monte de coisa então assim filosoficamente é muito difícil definir o que é ponto linha até porque mano se você tem um metro de linha vamos supor só que essa linha é uma sequência infinita de pontos esses pontos não tem comprimento não tem dimensão nem nada é muito difícil você atingir o 1 metro que você queria quer dizer porque as coisas que compõem ele por si só eles não tem dimensão eles não tem comprimento então a própria definição ela já cai em uma cilada é interessante que apesar dessas inconsistências a gente vê que dá certo e a gente usa do mesmo jeito exatamente o que eu ia falar cara é que assim eu não consigo escrever com um adjetivo só então assim eu não consigo dizer se é incrível se é legal ou se é ruim que é isso que você acabou de falar eu não preciso de eu não preciso definir o que é um ponto pra poder usar ele eu não preciso parar pra pensar assim nossa cara mas como que eu somo um monte de coisa assim dimensão e dar uma linha de dimensão 1 você não precisa pensar nisso pra poder usar e isso é ao mesmo tempo que é mágico é meio chato né porque assim poucas pessoas pensam acabam parando pra pensar nisso só que ao mesmo tempo o que é legal é que você não precisa quebrar a cabeça por um negócio que talvez você não consiga descobrir pra poder pra poder fazer aquilo que você queria fazer com aquele conceito que você inventou partindo do princípio que foi inventado né mas isso é muito mágico cara acho muito interessante porque dá pra você tirar a parte prática daquilo ali e dá pra você usar também aquela parte aquela parte filosófica né que a gente para pra pensar nas coisas nesses conceitos sim concordo bastante e até reforça um pouco da da ideia que eu que eu estou construindo aqui do de que a matemática é inventada porque se ela é descoberta de alguma forma tem que extrair isso da natureza né mas se por exemplo a linha a gente pega a linha e o ponto como estudo de caso quer dizer não vai ter muito sentido a gente trabalhar com isso a gente eu volto na ideia da matemática como não somar uma ferramenta mas também como o que o Pereira disse enfim não vou saber falar com as minhas palavras mas que ela se ela funciona se ela como ferramenta é aquilo como o Pereira disse também servem não não filosoficamente mas na prática pra gente mano tá de bom tamanho porque se a gente inventou a gente inventou por algum propósito e se esse propósito de alguma forma é sanado pela matemática então mano não tem porquê da gente continuar com essas perguntas aí né que a gente vem a partir da filosofia claro e aí é interessante claro a gente perguntar como isso acontece por que que isso acontece mas na prática a gente vê que não tem tanta necessidade como a gente pensa bom gente então vocês tem mais algum comentário sobre essa parte do infinito acho que não tá bom então é vamos pra pra um tópico interessante eu acho que talvez ele seja um pouco rápido mas é legal cara dá pra gente debater umas coisas legais aqui matemática é ciência não é ciência não tá resposta rápida você acha que não é Enzo não Pereira ah eu não tenho certeza eu acho que não que bom é sempre bom que achei que ia ser unânime assim no não mas é sempre bom que ele tenha uma opinião diferente porque a gente pode Pereira pode trazer nossas dúvidas e a gente pode levar pra eles o que a gente acha que é certeza alguém quer começar argumentando eu não gosto de começar argumentando cara eu tenho um argumento mande eu vejo que boa parte das ciências que a gente conhece e teorias que compõem elas como a física química elas tem dentro delas várias teorias e essas teorias que compõem a ciência dela enfim elas são elas são demonstradas elas são provadas através de métodos científicos só que esses métodos científicos eles não se fazem sozinhos e pra provar eles o que as pessoas normalmente usam são os modelos matemáticos então quer dizer eu volto novamente naquela ideia de ela ela não vem como uma ciência mas sim como uma uma ferramenta pra demonstrar as outras ciências quer dizer ela é uma linguagem que prova através de demonstrações etc o que acontece e por que acontece determinadas coisas na natureza acho que vai basicamente pra essa linha sabe assim o que eu acho interessante é que tem algumas semelhanças viu Enzo pelo menos eu enxergo e talvez eu acredito que não eu fiquei pensando que tal eu fiquei com uma sensação gente que talvez pudera estar falando besteira mas eu acho que não porque assim a matemática ela se baseia em axiomas pra poder construir aquilo aqueles conhecimentos e construir demonstrações então por exemplo na geometria euclidiana se você consegue construir uma reta a partir de dois pontos são coisas que você não prova mas que você sabe que é verdade e assim a ciência também tem uma coisa parecida né que são as leis ou os postulados talvez as leis e os postulados são essas duas coisas na verdade que são coisas que você tira da natureza você observa você tira a priori você consegue identificar como uma coisa verdadeira e que você usa aquilo ali como base pra construir sua teoria e aí o que é engraçado é que assim se na matemática tanto na matemática quanto na ciência se um dos dois tá errado você volta e vê que ou você fez alguma coisa errada com aquela base ou é a base que tá errada só que é assim o que eu escutei eu também não lembro onde foi mas o que eu acho muito legal que a principal diferença que me veio à cabeça agora é que quanto mais você afirma uma teoria quanto mais você testa uma teoria e ela funciona mais forte ela fica com a matemática não você pode testar aquela propriedade pra muitos números muitos 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 enquanto você não conseguir generalizar aquela prova não serve pra nada entendeu só serve até aquele momento aí é o que é legal que a gente consegue a partir dessas ideias dessa rigorosidade dessa digamos chatice da matemática ter umas ideias geniais do tipo indução finita sabe aquela história eu provo pra um pra um um termo só que a partir daquele que pra aquele termo é verdadeiro e eu provo que se pra termo k eu assumo que pra um termo k é verdadeiro e eu provo que se vale pra k necessariamente vale pra k mais um aí eu adoto como k aquele número que eu tinha provado que é verdadeiro logo aquela propriedade vale pra todos os números pra frente de k você consegue construir umas coisas geniais tipo indução finita é cara é legal é muito legal e na ciência não precisa de um a gente até usa né mas o falta do teste é muito mais importante do que de uma demonstração rigorosa e totalmente pesada que claro é necessário pra matemática que você vai usar na ciência depois mas na ciência em si na lei em si ou na teoria a gente acaba não usando a gente vai mais pro teste mesmo cara você tocou num ponto que eu gostaria de comentar eu gostei muito do que você disse e apesar da ciência quanto mais forte ela ficar através dos testes e enfim provações através dos termos da natureza a gente vê que ela apesar você pode testar o quanto que você quiser mas ela nunca vai estar provada totalmente cara exemplo disso foi a gravitação de Newton mano ela tava funcionando pra tudo então o cara inventou um bagulho muito genial realmente o venero ele genial genial mesmo mas aí eles chegaram em coisas assim que na verdade ficaram um pouco duvidosos então por exemplo na época na época que eles descobriram o planeta Netuno eles pegaram acho que o Urano o planeta Urano que eles já conheciam e aí eles calcularam a trajetória deles eles viram que eles tinham de acordo com a lei da gravitação ele tinha uma trajetória meio estranha então eles falaram bom o que que tá de errado é a teoria da gravitação ou é a teoria do ou é não sei a trajetória alguma coisa eles não tão calculando eles tão calculando errado e aí eles viram que tem outro planeta puxando ele que é Netuno então aí eles descobriram a existência desse planeta só que aí mano quando os caras eles partiram pra outro planeta no caso Mercúrio eles viram que a teoria não funcionava de jeito nenhum tanto é que eles criaram um outro planeta pra justificar essa trajetória meio estranha de Mercúrio que era o planeta Vulcano exato mano Vulcano aí os caras não sei se os caras riram na época se eles fizeram zoando mas exatamente planeta Vulcano e aí o depois apesar deles acharem que tava certo até então e dos números testes ter dado certo eles viram Einstein depois acho que em 1915 não me lembro agora o ano ele descobriu através da relatividade geral que na verdade tem uma outra lei que é um pouco mais precisa que vale um pouco que é um pouco mais general que é um pouco mais geral ela vale pra mais relações pra mais ideias então quer dizer apesar de você testar inúmeras vezes você nunca vai ter certeza de que aquilo é fato de que aquilo é uma verdade universal eu só queria acrescentar mais uma coisa um dos principais motivos pra eu não pensar na matemática como ciência é porque eu fui pesquisar sobre a definição de ciência e uma das que eu achei é que é o estudo do universo ou da realidade e a matemática o material de estudo dela se você for pensar que ela é uma ciência o material de estudo dela seria os números e os números não são algo que existem no universo ou na realidade isso daí volta até um pouco na discussão que a gente teve sobre os números serem inventados ou serem descobertos vendo como vendo pela visão mais nominalista não faz sentido ter a matemática como ciência ainda bem que o Moisés cita isso porque é justamente isso que eu ia comentar eu disse que eu não tinha certeza justamente por causa disso eu acho que minha definição de ciência estava um pouco distorcida porque ela interpretando ciência como conhecimento como informação de determinada coisa eu não estava considerando nesse sentido se você for para pensar que você tem como conhecer matemática aí eu acho que estava pegando na definição mesmo e outro comentário que eu queria fazer também que eu achei legal que eu antes disse porque realmente é assim que funciona porque Newton está descrevendo o que estava ao alcance dele a lei de gravitação dele funcionava muito bem só que ninguém para pensar em velocidades como a velocidade da luz e aí quando você varia essa velocidade você tem outros resultados cujo modelo não serve de nível quando você diminui também as dimensões diminui as dimensões no sentido de ir para a física quântica também não serve e aí o que eu estou querendo dizer é que a ciência tem muito disso de você criar modelos que nem sempre você vai admitir como verdadeiros porque nós somos limitados a testar certas coisas mas como o Edu disse na matemática é diferente porque você não tem como assumir uma coisa se você não provar que ela vale para qualquer número ou para qualquer situação achei isso legal é pô é interessante mesmo porque assim a gente pode até confundir pela grande relação que elas têm e é claro quando a gente fala ciência da natureza e algumas ciências humanas que acabam utilizando a estatística por exemplo ou por exemplo modelos econômicos esse tipo de coisa em suma que a matemática e a ciência pode se relacionar muito bom eu falei que esse tópico ia ser um pouquinho mais rápido e aí para a gente acabar com esse debate com essa primeira parte das filosofias vamos falar do que são números eu queria saber vocês me disseram que acharam algumas definições eu queria saber o que vocês acharam porque eu só achei dúvidas quando eu fui pesquisar a minha definição de números eu fiz com base na definição de matemática que eu citei logo no início do debate e o que eu defini que são números são símbolos e esses símbolos são como eu defini aqui instrumentos ideais usados para destruir o mundo sensível ou seja o número em si assim como você disse anteriormente sobre o infinito é uma é como é é uma entidade porque assim o número um por exemplo não serve de nada se você não atribuir alguma coisa da realidade por exemplo você vai tirar a medida de uma árvore você precisa você utiliza um número para tirar daquela árvore uma característica você pega o comprimento dessa árvore por exemplo e aí você atribui um número justamente para pegar a ideia do tamanho daquela árvore e trazer para para sua idealização você basicamente está idealizando o número através desses números e quando eu digo através desses números são através desses símbolos seja números ou pi ou infinito seja qual for a anotação que você está utilizando eu vou pela mesma ideia eu vejo o número como uma linguagem então você uma linguagem que abstrae as coisas da natureza aquilo que os humanos então por exemplo o número como a gente conhece ele foi inventado para satisfazer algumas necessidades que a gente precisava então contar quantos bois tinha naquele gado estimar a plantação a colheita enfim até hoje a gente usa o número para tudo basicamente e aí a gente vê que a linguagem ela apesar de a gente chamar de linguagem ela é uma linguagem universal o que eu quero dizer com isso é bem aquilo que a gente estava discutindo no início do debate o número ele ele é ele não é algo relativo mas é algo universal tipo ele sempre vai ter a mesma relação então o número 1 sempre vai significar uma coisa só um conjunto com um único elemento então se a gente tem 2 então vai ser um conjunto com 2 elementos o complicado é que sempre que a gente tenta definir o que é um número a gente acaba caindo na selada de falar que o número é o próprio número então tipo que é o 2 é o conjunto de 2 números a gente está usando tipo a mesma anotação e eu não sei até onde eu sei até onde eu sei eu não consigo definir o que é um número assim essencialmente mas eu interpreto como dessa forma é uma linguagem que os humanos usam para calcular as coisas da nossa volta quantidade medida tamanho enfim acho que é basicamente isso cara eu gostei da definição de vocês e assim quando a gente eu comentei com vocês antes da gente entrar aqui que eu tinha pego uma definição que ela roia para os números complexos né e o problema o Pereira deu uma solução ótima que ela acaba entrando sim nos números complexos do jeito que ele tinha me falado e qual que é o grande problema a história da gente e a definição que eu encontrei ela tinha muito a ver com essa história de mensurar sabe de deixa eu ver outra palavra é de mensurar não vou conseguir achar um sinônimo legal mas de mensurar as coisas e número complexo não mensura nada cara é aquilo que eu tinha falado para vocês dá para você pensar em uma reta imaginária não é uma reta real dá para você pensar em uma reta imaginária mas não faz sentido a gente falar em mensurar um número complexo ou usar um número complexo para mensurar alguma coisa então quando você é por isso que essa definição dá problema quando a gente entra os números complexos mas quando a gente para para pensar em símbolos que tem um certo que carregam uma certa ideia e que abstraem um conceito seja lá de onde for seja do mundo real ou da própria abstração que você já tinha anteriormente eu acho que funciona muito bem sabe porque você consegue pensar no E como aquele cara o E o número E aquele cara que representa crescimento o Pi como aquele cara que apresenta oscilações e rotações dá para a gente sabe fica muito interessante eu gostei muito do que vocês falaram aí porque ela acaba entrando nesses números aí mais bizarros que às vezes a gente acaba esquecendo de de pensar quando a gente vai falar de números o que são números edu mas em geral eu acho que é isso acho que foi um desfecho bom até beleza vocês tem alguma coisa para falar sobre conjuntos além daquilo que a gente já falou eu não eu também acho que a gente já falou bastante né assim eu não é uma coisa muito para debater mas é só uma coisa que eu acho pensar que se há a possibilidade de haver mais algum outro conjunto imaginário se não dos contextos cara eu acho possível sim tem aquele dos quaternos que a gente viu ano passado Pedro só que aquele ali não deixa de ser é um complexo é uma extensão de números complexos aquilo ali não é tipo alguma coisa então eu acho que é possível que a gente chegue em um outro conjunto porque se a gente siga o mesmo raciocínio e propósito dos outros dos outros conjuntos é assim é quase inevitável que a gente chegue a uma outra uma outra parte da matemática porque se os números complexos e os quaternos que você disse gerarem perguntas que não podem ser respondidas pelo conhecimento que a gente já tem que a gente já desenvolveu a gente vai ser obrigado a desenvolver uma nova uma nova ideia inventar uma nova parte um novo conjunto provavelmente eu acho que sim mas não sei vocês acham que vai chegar numa vocês não acham que vai chegar numa hora que vai se tornar muito uma coisa muito complexa eu não sei se vocês conseguem enxergar da mesma forma que eu estou enxergando mas por exemplo se você encontrar problema em todo o conjunto que for criando que for criando conjuntos para para solucionar esse problema é como se você tivesse não sei dizer é como se você não estivesse resolvendo o problema em si e sim eu entendi eu entendi o que você dizia Pereira você está prolongando o problema entendi é isso aí está empurrando com o barriga é mas como se o problema fosse a nossa matemática e nós criássemos ficássemos modificando ela para para prolongar esse problema como você disse eu não sei aí entra bastante daquela ideia de se vai ser necessário a gente criar mais conjuntos mesmo que surjam novas perguntas será que é realmente necessário a gente responder todas as perguntas filosoficamente é claro que é é muito da hora eu respondo as perguntas mas na prática eu não sei se os humanos precisariam de tantos conjuntos se a gente chegar num ponto absurdo de conjuntos é mas realmente aqui é tipo mais imaginar mesmo é muito difícil a gente estimar alguma coisa desse tipo é só que essa questão da utilidade a gente começa a brincar um bagulho que foge um pouco que é aquela questão você faz uma matemática faz o bagulho porque é da hora fazer e aí depois se alguém quiser aplicar aplica se vira se algum físico quiser usar sempre alguma coisa algum engenheiro usa fica à vontade eu fiz porque é legal então o que eu tinha falado não sei se vocês pegaram aqui tem eu falei que tem sim uma extensão de números complexos são números quaternos que tem outras extensões também com mais unidades imaginárias mas que não tem nada que tipo seja realmente muito novo que traga alguma coisa muito nova do jeito que os complexos trouxeram que é aquela história tipo unidade imaginária uma coisa totalmente diferente do que se tinha visto nos reais até então e é isso aí cara basicamente pra não ficar falando muito que tem sim outros números mas nada que seja diferente daquilo que os complexos já fazem o edu é que sei lá eu parei pra pensar nisso agora mas se você imaginar que a nossa matemática falhou em alguns momentos e a partir dessas falhas as pessoas criaram outros modelos pra incorporar nessa matemática e resolver os problemas que já tinham você não acha que vai chegar em um momento que vai eu não sei talvez tenha muito modelo e que ao invés de criar novos modelos nós deveríamos modificar a matemática em si eu não sei só tô pensando mesmo é eu acho que assim até com ciências com matemática talvez pode chegar qualquer dia um cara e falar tem a prova que vocês fizeram até agora tá errado o cara prova mesmo sabe só que é aquilo que a gente já discutiu algumas outras vezes isso não se aplica a matemática eu não tenho certeza mas com ciência aplica com matemática é muito fácil você derruba pra um caso você derruba a matemática inteira aí é um risco bem grande mesmo sabe você consegue vamos supor que o cara de alguma maneira consiga mostrar que um mais um não é igual a dois por mais que seja uma definição já zoou a matemática como um todo eu não vou falar na ciência que a ciência é o foco do próximo tópico mas é cara é isso pode acontecer sim seria triste mas seria legal também seria engraçado porque a gente derrubaria toda a ciência né de uma vez assim só que aí isso é interessante né a matemática serviu de base pra ciência e a ciência funcionou então provavelmente seria um erro que poderia derrubar a matemática mas a matemática certa não seria muito diferente daquilo que a gente tinha feito até então vocês concordam? eu acho isso legal porque de certa forma assim como a matemática auxilia na ciência a ciência meio que confirma a matemática é cara ou assim eu dei esse exemplo mas vai que a ciência também tá errada só que aí eu posso usar o argumento da ciência que eu falei que ia deixar pra depois só que quando você bota uma teoria muito boa pra você quebrar ela fica mais difícil quanto melhor a teoria você tem que mostrar porque ela tava errada como que ela explicou tão bem até então esse não sei o que porque você vê que o Einstein tem que fazer toda uma desconstrução ele tem que pegar aquilo olha Newton tava assumindo se aí tava certo até então não tá não cara não tá vamos construir as coisas de uma maneira diferente e aí ele vai ter que falar olha funcionava até então porque porque pra velocidade pequena essa distorção é pequena e não faz diferença por isso que a mecânica Newton funciona também mas você pega um cara que quer refutar ao mesmo tempo Einstein Newton aí ele já tem que tomar um pouco mais de suco de acerola é da hora mano mas é isso aí eu não consigo pensar em nenhum nenhum final muito filosófico muito legal então vamos ter que acabar por aqui debate foi muito bom até a próxima tchau tchau